E aí, tropinha! Beleza? Geeklo trazendo mais gameplay, dessa vez tô aqui no Marvel Snap e eu vou trazer pra vocês aí ganhando a conquista infinita, tropa, isso mesmo, ganhamos aí a última conquista, né? A conquistinha infinita e tô trazendo aqui pra vocês o deckzinho que eu utilizei, foi esse aqui de destruição. Uma dica aí pra substituição de carta, né? O deck é bem simples mesmo, você vai dar foge com Deadpool, vai matar o Deadpool, vai ficar fazendo valor aí, é um deck simples de jogar, vocês vão ver aí na prática a gameplay como é que flui. E aí, caso vocês não tenham, né, Nico, X23, né, Arnisola, alguma coisa assim, tipo, vou passar como substituições agora pra vocês, mas a questão do Null, se vocês não tiverem, eu não recomendo vocês estarem utilizando ele, não na conquista infinita, recomendo vocês jogarem na ranqueada, caso não tenha Null, né, e não tiver pego infinito ainda, aí eu acho que é uma possibilidade, mas, né, pra conquista infinita, como tem que ganhar 5 seguidas, se não tiver o Null, você não vai fazer essas 5 seguidas não, tá? Vai ser meio que impossível. Já se a gente, X23 e a Nico, você pode pôr um Buck Barnes, Buck Barnes é realmente muito boa aí, uma boa carta, caso você não tenha uma delas, né, qualquer uma delas, não teve, bota Buck Barnes, 2-1, na hora que você mata ele fica com 6 de poder, e por ele ficar com 6 de poder aí, é, você acaba fazendo a boa também, né, você acaba fazendo a boa ali. Ele fica com 6, você mata com o Veno depois e ganha poder no Null, isso aí que é o mais roubado dele, tá? Ele também cabe, né, aquele Potibamba, né, se você jogar ele lá no último turno, é frioinho, tá ligado? Porque ele morre, depois ele vai ressuscitar, e o que ressuscita não morre, fica lá sozinho, é muito bom. Então, Buck Barnes aí, mensagem de carta, caso você não tenha uma das duas, caso você ainda, né, não tenha as duas, aí eu recomendo a Hulk Buster, porque a Hulk Buster você pode jogar no Deadpool, matar ele, ele vai voltar com 12 de poder, só com uma Hulk Buster e uma destruição, então isso aí acaba sendo muito, muito roubado, beleza? E as melhores feitiços da Niko, vocês já sabem, né, é esse de destruir aqui, e esse outro que criou uma cópia da carta, né, se você usar isso no Venom, isso é absurdo, tá? Dá pra usar no Carnage e nas outras cartas também, é muito bom, na maioria ele vai ser bom, qualquer uma que destrói, tá ligado? Porque se você já tá com o dedo na mão, e você usa essa cópia, você vai pegar uma cópia da carta que destrói, então você vai ter turno 3 pra matar, você vai ter carta turno 4 pra matar, porque você pegou a cópia, e até o turno 5 você já comprou uma outra, né, então, tipo assim, acaba sendo bem absurdo qualquer uma que você usar com aquilo ali. Caso você, né, já tenha tudo isso, não tenha a x23, essa aqui é a cereja do bolo, tá? Se você não tem a x23, uma dica de ouro aqui, você não vai jogar com a Anisola, você vai botar o Buck Barnes no lugar dela, ou a Hulk Buster, você escolhe, né, qual que você preferir ali, eu recomendo o Buck Barnes, porque a Hulk Buster já começa a ser custo 3, aí acaba brincando seu early game, pode dificultar um pouco a play, mas, né, o Buck Buster ainda acaba sendo muito bom aí com o Deadpool. Não tenha a x23, você vai tirar a Anisola junto e vai botar o Taskmaster, tá? Vai botar o Taskmaster, porque sem o Taskmaster não dá, tropa, não dá pra jogar ali o Anisola sem a x23. X23 é que vai fazer os ramps pra você fazer o combo, destruiu a x23 na 4, jogou na 5, jogou o Anisola em cima do Null, com o Pinho Supremo, se você não tem a x23, você não consegue fazer isso, não tem por que ter o Anisola no deck. O Anisola também serve pra jogar em cima do Venom, serve pra jogar em cima do Null, dá pra jogar em cima da Death zerada, no último turno, pegar o oponente distraído e tal, tá ligado? Dá pra fazer os combo aí, por isso que eu gosto do Anisola. Não tem x23? Vai direto ali no Taskmaster, porque não tem erro, o Taskmaster vai combar com o Deadpool e vai ficar muito Supremo. Aí, nesse caso, eu recomendo, tirou a x23, botou ali uma Hulk Buster, porque acaba que vai fazer o seu Deadpool ficar mais forte, só que vai fazer ele ser mais dependente do Deadpool também, fez ele ficar mais forte e o Taskmaster copia mais o poder dele, então acaba sendo mais Supremo esse combo, tá? Então, deu pra fazer o combo com o Deadpool, Taskmaster e Hulk Buster. Qualquer coisa, você pode pôr o Buck Banner também, se não tiver gostando da Hulk Buster, igual eu falei, ela fica muito cara, custou 3, acaba complicando um pouco. O Buck Banner, por ser um pouco mais barato, acaba agregando mais. Aí, não tem a Nico, bota as duas, né? Buck Banner e Hulk Buster e tira o Anisola, igual eu falei, e bota o Taskmaster no lugar. De resto, é só partir pra gameplay, que o deckzinho é bem fácil e intuitivo mesmo, é só você sair destruindo tudo que você vê na frente, né? X23, Wolverine, Deadpool, vai matando essas cartas aí, vai fazendo o Nu ficar forte e jogando lá e ganha a partida bem brava mesmo. Então, partiu aí, conferir essa gameplay que tá muito brava, se possível, já aproveita pra dar aquele like, né? Se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deckzinho tá muito bom mesmo, aproveita esse último dia aí e pega esse infinito aí, ou ganha essa conquista também, que vai dar bom demais, beleza, drop? Mas aí, fica aí com o videozinho, que tá muito top, hein? Caraca, 5 meses já em Coimbra, tamo junto, meu mano, é nóis, brigadão pela força sempre, já tá ficando velho, hein? Ó, mas 4 meses nasce, hein? Bug do Demolidor, cegou ele, cegou ele, pô. Cê louco, mas tamo junto, hein, Coimbra, é nóis, é nóis. Bravo, meu mano, brigadão pela força sempre. Ele conseguiu ver, né? Não lembrava. Ele viu mais ou menos, né? Que dá pra ver, se você tiver no PC, dá pra ver um pouco, no telefone, acho que fica menorzinho ainda. É complicado ainda pra enxergar ali. Ô, uma cópia aqui do Venom? Isso é cópia, né? Uma cópia. Por ruim que o nosso Deadpool vai ser embaralhado, né? Não queria embaralhar o Deadpool, mas... Cópia do Venom, né? Vou jogar o Demolidor fora. Tô com vergonha. É, só mostra ali, se ele não conheceu o efeito, animação, essas paradas, ele não tem como fazer a boa, não. A interação do Deadpool com o Reino Quântico, vocês estão ligados como é que funciona? Se eu destruir o Deadpool várias vezes e jogar no Reino Quântico, depois ele conta como se todas as destruições fossem dois de poder base, e começa a se formar daquele tanto. É bem diferenciado, mano. É da hora. O Reino Quântico mexe direto no poder base, né? É bem da hora. Ô, mano, se não fosse esse Atlan aqui, né, velho? Olha, Deadpool vindo agora. Mas tava bom aqui no jogo, tá? Mas tava bom no jogo, não tá escrito. Vou de morte e meio, né? Não sei por que eu jogar lá no Reino Quântico, nem no Reino Quântico. Eu não sabia disso, não. Pior que é, pô. Ah, matou. Tá, não tem nu, né? Não tem problema, não. O problema é ganhar a esquerda aqui. Vou jogar umas cartas pra cá agora. E ela? Vou tocar assim. Tá safe. Da hora, né? Ele recalcula o poder. Por exemplo, eu destruí ele várias vezes ali. Aí no final da partida ele vai recalcular. Como se fosse dois bases. Aí, tipo, em vez de aumentar um poderzinho só ou dois, vai aumentar um montão. Dependendo de quantas destruição que foi. Sobreviveu, pelo menos, lá no negócio, né? E agora? Aqui ele já tá com dies. Isso aqui, direita, ganha. Mas aí, sei lá, né? A esquerda é estranho. Se eu jogar pelo meio também, ainda continua meio estranho, né? O governo tem três, ele é de milho pra dois. Não é direito assim com esse combo. Dependendo do Wolverine, mas a X23 dá pra ganhar. Acho que vale a pena arriscar. Depende dos dois, o que eles vão fazer. Jogou meio mesmo? Safe. Ok, muitas partidas assim. Na moral, muito bom, né? Aqui ele não tinha chance nenhuma de ganhar, não. O que ele tentou fazer? Mas joga no meio. Ah, não sei se no meio, do jeito que tava, ganhava, não. Mas no na direita, com certeza. Com certeza não é ganhada. Foi ele só pra, né? Ver como é que é o estilo de jogo do cara. Já tá ali. Deckzinho de descarte. Mas viu o combo supremo dele na recua. Não viu o combo supremo, não é só parte pra cima, né? Nunca nem fiz isso, ô louco. O modo que meio... É... Modo que meio é verdade, né? Se ele joga ali no finalzinho, o modo que meio... Tem a chance de dar uma zedada ali, né? Não, mas é porque ele tava sem Drácula. Acho que ele não ia fazer essa play, não. Mas se bem que era... Maior poder nas duas Lok, né? Modo que... Em vez de Apocalipse. Que se eu jogou só pelo meio. Ele confiou no campo, né? Pra ajudar ele. Ele não ganhou pela Nico, né? A Nico que deu o clone daquele Venom. Aí ele vem no final de novo. Ele tinha matado o primeiro Venom, né? Uh, um monte. De Vesúvio. Não vou destruir com o Venom agora, não. Tomara que venha a outra. O Venom eu gosto de jogar no quarto, quinto turno. Ele já pega um poderzão boladíssimo, tá ligado? Essa esquina ficou da hora, né? Da rip. Queria a outra dele, mas essa equipe ficou muito boa também. Então tá safe. Rapaz, nunca nem fiz isso. Tem muitas partidas assim. É nice, né? Aquele reino quântico é meio... Estranho. E carnês de dan-hip. O carnês de dan-hip é da hora também. Uh, o Santo do Santoro é nosso, né? O Santo do Santoro é nosso, eu acho. Tô aqui o manga na quatro. Se não vier a death block, nem negócio. É só não destruir. Até cair alguma coisa ali, né? Não curto muito dan-hip, mas essa do Venom tá da hora, hein? Carnês também, né? É... Uh, Wolverine. Nice. Pô, cai Wolverine lá na direita, não. Problema não. Nossa, já tá com quatro também. Empatou lá. Ih, quanto a corre é feito? Destrua e compre duas cartas? Nossa, esse aqui é God. Destruir esse doidão aqui. Aqui tá de boa pra nós, né? Vamos destruir o doidão. Vai comprar a morte. Vamos pro desempate mesmo. Desempate pro nosso novo aqui é bom, hein? Ó, já caiu na direita e tal, né? Desempate, Mairon. Só precisa de fazer a play suprema aqui agora. Cadê a morte, mano? Tinha que vir ela pra nós já jogar ela. Quatro. Hum, não dá pra matar com isso, hein, véi? Mano, senão já tá ganhando a direita. É só jogar isso pra dar a Arnisola. Será que a play? Snap no sexto turno? Será que isso ganha pra nós? Agora já é tarde? Não, no próximo não tem como eles correram. No próximo não tem como eles correram. Será que a play é essa? Com a Arnisola? É no sexto, é no sexto. Aí ele recuou, ele recuou. Ele rapou fora. Se ele paga pra ver ali, ele já... Já ia tomar ali os combos, né? Ó, e se ele jogar modul aqui pela esquerda, ele poderia dar um trabalho pra nós, né? Desse turno agora. Se ele joga modul aqui aqui... Ele poderia dar um trabalho pra nós. Aí ele poderia ser nos 50 e 50, né? Tinha o Dráculo pra ficar muito giga aqui. Tinha, né? Outras paradas. Aí ele acabou correndo. Ó, mano. Vim carneiro de Dan Gibson top? Não tenho nenhuma? Ô louco, Edu. Mas tu tem um monte das outras, né? Ih! Esse campo aqui é muito bom pra nós, de nível absurdo, né? Esse campo é tipo absurdo pra nós. Só tem que tomar cuidado pra nós não encher a mão na hora de criar a cópia do Venom. Na hora de criar a cópia do Venom. Snap? Snap já? Será? 3, 4, 5. Comprou umas 6. Aí nós jogamos o Venom. Tá de boa, né? Quero outro Forge. Não quero, não. Bora sim, vai. Vai jogando essas X-23 aqui. Vai ser bom. Vai vir um Venom mais supremo que o outro, né, véi? Cheio de energia infinita. Mas... Mas só não pode matar a draw, mano. Se não é perder a draw, mas não cumpre o nu nem a morte. Só não matar nenhuma draw que nós é um... Tá de boa essa. Melhor não ter do que ter o Venom Pixel. Tem uma lá, Venom Pixel é draw, né? Na moral, comprei bem no encarneio de Dan Hipp. Quando teve o evento. Meu, ele não apareceu. Eu dei sorte que ele não apareceu porque eu acabei ganhando ele de graça. Senão eu teria comprado também. Aí teria me, né? Teria sido um pouco preocupante. Liginha. Já jogo isso. 3, 4, 5. Ele vem 6. Ele compra uma draw, 7. Sei, enfim. 2 reais, uma variante Pixel. 2 reais, uma variante Pixel. 2 reais. Só aceito Pixel se for lá na parte. Na parte, eu ia falar que sei. Assustadora, tá? Corre daquilo. Passa mais longe que ideia dela. Na real, acho que eu não vou usar esse Forte dessa vez, não. Jugar ela com isso. Eu vou matar aqui, ó. Quero matar esse Ninja, né? Antes que, tipo, sei lá, briga nosso campo de alguma forma. Uma delas caia aqui de novo. Se eu jogar o Forte aqui, poderia dar ruim, né? Mas, na real... Só jogar esse cara meio. Aí não tem erro. Já dá o buff nela e tá correndo. Aí deu o Snap já, né? Tá Snapado. Mano, esse monte de F-23. Imagina vindo um Filmonger aqui. Quantas energias na Iron Farma. Olha, dá pra dar um Arnizola aqui na esquerda. Fala, Clio, tudo bem? Tira uma dúvida, por favor. Já é. Calma aí. Só não pensar na play. É Arnizola aqui, né, tropa? Ou é mais outro Venom? O Venom May também é God. Mas isso aqui, ó. Vai ter energia pra Dedéu, né? Vai ter energia pra Dedéu e, tipo... Sempre ruim, né? Não tem como perder com isso, não. Double Venom de 26 e mais um na mão. Joguei o Shadow King em cima de Carnage e Wolverine com oito de poder. O oponente não tinha Luke Cage. Mesmo assim, o Shadow King não reduziu para o poder base do Carnage e Wolverine dele. Sabe me dizer o porquê? Não tinha um cachorro também? Zola nessa e na próxima. Outro Venom, melhor não. Pra dar Double Zola, né? Um Double Zola também é supremo, né? Eu jogo o Zola no Zola que vai pular nos Venom. Acho que outro Zola, talvez... Se tiver algum sózinho ali, eu jogo outro Zola. Um repórter com o Venom e mais um monte de combo aqui. É supremo. Já tem quantas energias? Só pra nós ir aqui. Só pra nós ter uma ideia. Só assistindo os combos? Não sei o que aconteceu aí, não, Marti. Poderia ser alguma coisa, tipo... Obrigado. Não faço ideia do que poderia ser isso. Esse Venom aí vai ficar Giga, né? Vou jogar essa mina meio. É o do Arnizola aqui. Vou jogar esse doidão pra cá. Bora. Meio e direita acho que é nosso. Na real, vou jogar a morte e negócio lá, né? Porque o Meio já tem mais um Venom e Giga. É isso mesmo. Venom e Death aqui. Bora. Tem caô, não? Aqui ele tomou o Taka. Esse cara ganhar aqui, ele é muito supremo. Esse cara ganhar aqui, ele é muito supremo. Esse Kira, eu acho que ele pode ganhar com o Mobius ali, né? O nosso Venom não ficou muito forte lá, não. Mas Meio... Ele ganhar Meio aqui. Ele tem que estar muito bom no jogo, não tem? De direita também. E é isso. Ele ficou? Ele ficou pra ver esse aqui. Meio aqui com o Batman, né? Então, pô, é pra garantir direita, né? Garantir da direita ali, garantir do meio. Esquerda tinha como ganhar, não. Olha lá. No descarte dele, ele pega 50 de poder ali. Dava pra ganhar, eu acho, talvez. 48? Se não é jogador 12 lá, 36. Tipo, esse negócio aí que o... Tiane me passou aqui, eu não sei como é que ele explica isso aí não, meu mano. Você jogou Shadow King e não ativou, né? Você não usou nenhum... Elite... Zero, alguma coisa na sua própria carta pra tirar o refeito do seu negócio? Tu falou que não tinha cachorro nem Luke Cage. Será que ele não jogou Luke Cage no final da partida, não? Alguma coisa desse tipo? Joga Shadow King e ele não revelar? Talvez um campo? O campo pode ser espaço profundo. Lugar nenhum. Preparou nisso. Porque talvez é um campo que não deixa revelar as cartas, né? Sei lá. Não tinha nada no final que tirasse nem campo. Aí é só vendo o videozinho da partida pra ver o que poderia ter sido, tá ligado? Manda report pra eles. Não teve um Civil Woman ou algum campo de revelar o final. Assim acontece, parece que sempre quando usa o Shadow King como última carta. Sempre que usa como última? Como assim? O que aconteceu mais de maga é isso. Isso aí não é normal ou não, meu mano? Tá, mano, o negócio aqui é bom pra nós, hein? Eu fico pra tomar a lapada que eu me falo de encontrar esses oponentes mim, mas não conquista. Oh, na moral, né? Olha, essa daqui eu acho que ele ganha, né? Ele já chegou dando Snap, comprou uma carta de custo baixo. Põe os dois reais pra não ganhar a Pixel. Né, do The Snipe, né? Tô pagando pra não ganhar essas Pixel aí, véi. Só carta meme, hein? Uma Pixel legalzinha do Hulk, mas prefiro a variante... Saca o que eu tenho. Mano, mas se for a variante Pixel, do que o Monger eu aceito. Eu aceitaria, tá ligado? A variante Pixel do que o Monger eu aceitaria. Essa skin é muito bonita, cara. A única simpixel que eu gosto... Não, tem as outras também que algumas parecem dependendo, talvez, tá ligado? Mais do que o meu Pixel, eu acho maneiro. Ele pega o Jason, tá ligado? Lá no... No matagal lá. É o drama já sem esperança alguma. É o drama sem esperança, né? Já que eu não tenho nada com nada, véi. Triste aqui a situação. Não precisava de um rampzinho pra jogar nu e dar anisola no nu, pelo menos. Porque o Monger é da hora pela... Pela máscara. Deve ter uma versão dela sem ser Pixel. Eu acho também, mano. Se eu tivesse uma dela sem ser Pixel, ia ser muito massa. O Carnage morrendo. Duvido nada. Se fosse um Deadpool, morria nunca. Mas o Carnage, na hora, né? O Fantasia uniforme do Kimoga, a Pixel, é maneira, né? É maneira, é maneira. O Leandro da Lua, Pixel é excelente também, né? E eu tenho... O que é que presta mesmo? Do Coisa também é tranquila. Do Coisa. Do Menting? Do... Presta, eu não esperava, hein? Do Menting. Olha, no Coca-Bris aqui agora. Como é o contrário. Vamos ver o que dá pra nós fazer aqui. Dá pra dar morte no próximo turno também. Tá com 7, ela dá pra 5. Dá pra jogar morte e Deadpool no último turno. Tá com a carta meio. Talvez dê pra ganhar. Sei lá, tá ligado? O que ele vai ter agora? Porque meio nós estamos com a vantagem aqui. Não matar o Blade dele. Se ele não tinha Suarmes pra tentar sacrificar ali. E morrer, sei lá, a América Chaves dele. Doze, né? Ganho da América Chaves direita. Então é um excelente quando joga Death na direita. Aí meio nós jogamos Deadpool de novo. E se der bom, deu. Se a América dele morrer, GG. Se ele não tiver Suarmes, acho que não é ganho, hein? Se ele não tiver Suarmes. Bota o da Picoxil do Reliquial, hein? Reliquial é da hora, né? Foca. Da Mini. Nossa, ele tem um monte de Suarmes na real. Ele tem quatro Suarmes, pô. Ele tem quatro Suarmes. Essa daqui ele levou, né? Essa daqui ele levou. Infelizmente não tem muito pra onde correr, não. Isso aqui não é brincadíssimo. GG, meu bom. E tem morte que salva nós, né? Ele vai jogar o doidão aqui, ó. Esse dele tá com muito poder. Fora que ele tem essa parada, né? Quantos Apocalipse dele? Alguém viu? Ele tem vários Suarmes. Acho que os Suarmes vão jogar tudo bem, ó. Apocalipse dele tá com mais de doze, né? Certeza, né? Só recua? Só recua, né? É que recuar perde dois se a gente for perde três. Se tinha dezesseis. Ah, dezesseis então não tem nem chance, não. Só recuar mesmo. Vai perder dois, então. Infelizmente... Antes de dois, do que três, né? Senão... Vai que, sei lá, ele começa a querer virar o jogo aí, né? Uma vez péssima mão aqui. Tipo, né? Olha só, se fosse comigo, morria três vezes essa lock. A 100% de chance se a carta não for destruição. Na moral, Junior, se não for destruição, morre direto mesmo. Isso aí é verdade. A do Kujit também, né? O estilo Helical aí tem umas cartas da hora, cara. Não vou mentir, não, que o Kujit mais o Helical aí tem umas cartas da hora. Tem uma Steampunk do Kujit maneirinha também. Tem um outro aviãozinho também do Helical aí, que é top. Tem umas deles que é maneiro. As pixels eu não lembro como é que é agora. Já tá nervoso, tá nervoso. Vamos dormir. Destruir, compre duas cartas. Hum, nice. Precisada, né? Eu vou ver in. Vou ver in. Agora, qualquer coisa pra nós aí, vai. Destruir, comprar duas cartas, é gladinho. Qualquer coisa, eu vou jogar com o Carnage mesmo, se não ganhar nada. A gente jogou Blade, né? A única carta drop-in que ele tem, acho que é o Blade. Eu vou jogar o Kumunger, então. O top nos apareceu na loja hoje a Kujit e Steampunk. Pena que eu não jogo com elas, não pegava. Muito top. Na moral, né? Essa é da hora mesmo. Eu curto também. Ele aqui morre, eu jogo isso com isso. Aí no próximo turno eu já dou mais um Combaron Supremo aqui na orelha dele. Aqui é GG, né? Tá bem que ele já deu Snap, então. Aqui não perde mais, não. Explica como funciona pra pegar a carta preta e branco. Mano, tu tem que tentar expletar a carta até o infinito. A partir da sua quarta tentativa do infinito, tem chance de vir, acho que 10%, se eu não me engano. Depois disso vai dificultando, né? Pode ir. Esse dedão aqui. Eu posso jogar o Nube também, não posso não? Eu não rampei com ela? Ah, eu tinha que ter rampado ela em vez, hein? Ah, não sei se já ganhou 100% não, hein? Acho que eu trollei. Na hora que eu me matei no Vormir, eu tinha que ter matado com a X-23 pra poder jogar Nube agora. Aí sim eu dava Rizzola depois, né? O Nube ia estar meio fraco, não ia não? Eu com Nube ganhando é difícil o Baxter pra nós em GG, né? Ele não jogou nada a meio. Vamos ver o que ele vai ter pra ganhar ali. Tá, ele jogou o modo aqui, vamos ver o que ele vai descartar. Calcal. Apocalipse. Apocalipse tá de 12, né? Explore. Tá, então aqui ele vai ficar um pouquinho forte, né? Vamos ver, acho que dá pra ganhar com o Rull ali na direita ainda. Tá custando um 1, hein? 12. Se ele jogar América Chaves aqui é 9. Com mais 12, que vai pra 16. 16 com 9, ele ganha, né? Então nem adianta jogar o Nube na direita. Só que ele pode tentar jogar meio pra ganhar também. Esse doidão aqui. Nossa, esse doidão aqui acho que não é boa, não. Meio ele não consegue jogar, não. Consegue? É que ele tem dois farms, né? Uh, ele combou bem agora, hein? Acho que ele já dava ganho aqui. Fuziquei. Jogar esse aqui também não seria ruim, não. Ganha muito valor ali na direita. Não sei se ele vai tentar ganhar meio. Só que ele joga esse 8 pra esquerda com 12 e 20. Ele descarta, né? Perde lá. Na direita, né? Não consegue destruir mais nada, né? Vai clicar logo essas duas ali, velho. Não gostei de clicar nas duas ali, não. E esse acho que é o nosso melhor play. Caraca, ele jogou tudo pela direita mesmo. Aí ele tomou taca, não tomaram? É GG. Nice, cizada. Caras que não são destruídas. É bom pra lá tentar encher. Olá. Olá, meu mano. Vamos contra a última, hein? A última, família. Partiu. Calma. Engraçado esse jogo, né? Engraçado. Logo na última. Logo na última. Tava no AD. Espelha de Key. É a caixa roxa? Isso. Espelha de Key. É a cave da negócio. Vamos ver aqui com essa energia extra o que a gente consegue fazer. Aqui a gente perdeu a esquerda, né? Ah, um deck de chute completo ali. Aqui a gente já perdeu, né? Na esquerda. Existe um mundo que nós ganha isso? Já que nós tomou arma? Por mais que nós tenha energia extra. Não adianta que a gente não consegue dar na isola, né? Vamos comprar duas cartas, mano. Não pode fazer esse Nur com a Giga. Não pode não. Isso é impossível, né? A Death tá custando muito caro. Sem Shang e Shadow não dá, né? Sério que não tô jogando a calma e cautela. Se nós não tomar essa armor aqui, acho que dá pra jogar. Sempre que ele jogar a Shuri, é uma chance boa da de nós correr. Ele jogou a Shuri? Nós tenta correr. Ele não jogou a Shuri, nós tenta jogar. É, aqui era só recuar. Perder dois, não. Sem a Shuri, nós temos jogo. Contra a Shuri dele, acho que não vai ter jogo, não. Nem que nós temos que correr sete seguidas. O único bagulho aumenta pra dois cubos no final, velho. Chatão. Se não aumentasse pra dois cubos, mesmo na desvantagem, né? Contra a counter, assim. Ainda dava pra recuar algumas. Pra pegar as boas, né? Vamos lá. Ele vai querer jogar armor aqui, né? Assim que nós pegar a destruição, nós jogamos pra outro canto e dá, né? Ele tá outplay nesse cara aqui, fi. Também pode ser que ele só não venha com a armor também, né? Na últimazinha, né, mano? Embaçado, né? Tamacauta é bem na última. Vamos cumprir a Taskmaster. Nós sabemos que ele já tem o Task. Mas também acho que o jeito é esse. Vai recuando quando tiver ruim, esperando uma hora ficar um bom cenário. Se não recuar, só... É que mais rápido. É, o pessoal já pega a visão já também, né? Que é desse night bem mesmo. Se der mole, é vapor. Não pode nem ver. Esse novo local pra direita. Isso aqui é nice, hein? Prioridade é nossa. Move pro direita. Não tem problema, não. Não é só que a balsa, né? Aqui ele não pegou negócio ainda. Tem que tomar cuidado se ele tiver shuri na karmatagem, né? Mesmo com uma carta aqui, só se for ali off. Durante a karmatagem, se não é pegar ali off, tá sem. Iniciar a balsa. Parece que é bom, parece que é bom pra nós jogar no nosso Deadpool, né? Dependendo. Se não dá pra usar o Arnizolo, mas usa ele, né? Um outro nu, cara. Isso também é ótimo, né? Isso também não é ruim, não. Isso aí é ótimo, né? Tem que mais. Sauro. Tá ali, já jogou o Sauro. O Nung, é? Já pegou o Nul na balsa, né? Eu tô confiante nesse Nul nosso, que não é pra dar task nele. Task no Nul. Dá pra nós jogar ainda. Ele não veio com a menininha, mano. Ele não veio com a shuri. Isso é um bom ponto. Isso é um ótimo ponto. Agora é a hora de nós dar snap nele, né? Eu acho. Hum, ele gastou o Kimoga bem na hora do Ebony, cara. Que troll, hein? Mas eu acho que ainda é snap nosso. Eu acho que ainda é snap nosso. Acho que dá snap. Rola, não? Rola. Agora foi uma boa pra nós dar snap. Ruim, nós tomar uma arma meio agora também. Vai ter um pouquinho. Hit. Mary. Safe. Será que ele tem Shang, tropa? Ou Wall-Off? Shang ou Wall-Off? Nós estamos ataca? Será? Não. Aqui tem como perder isso. Não tem. Ele põe pra um lado. Do outro. Desc. Aqui. Perde isso nunca, fi. Armo F pro Sauron. É, armo F pro Sauron. No Arni? Não, no Arni nós tomamos um All-Off. Aí nós vamos de Arrasta. Aqui nós jogamos nas três, né? Não perde pra All-Off, não perde pra Shang, não perde pra nada. Não. Não. Não adianta fazer 70 de poder na lock, em duas locks e perder a outra, não. Aqui jogando pelas três, não toma nada. O deck dele leva ele off. O Shuri tá levando ele off agora. E pode ter um Shang também, sei lá, perdido aí. Tem que ser meio louco pra jogar o Shang no stack, mas sei lá, né? E aí nós tava muito forte nas três. Agora é recuou, né? Pra ficar esperto aí. Ver mais dois de poder. Mas dois de poder pro Deadpool é bom, né? Pra não começar bem. Tipo, dá pra esperar os perfeitos da Nico, mas se vier um bom, é melhor pegar um bom do que esperar um perfeito e não vir um com o perfeito, né? Às vezes até pega numa curva ruim. Nice, cadê o nu? O nu agora vai, só pra não ver. Pois, ah, linda aí, jogo. Brachinho e meio mesmo. Não vou nem jogar pra direita, vai que vem um campo ruim lá. Usava Shang com kit, kit and shooting. É, de Snipe. Nice, valeu pela arma, amigo. Você é um amigo, amigo. Já tá com a arma cedo. Boa. Já precisa de uma destruição. E que ele tá dando snap? Ele tá combado? Não importa. Ou importa? Ele tá com shooting, não tá? Contra shooting mesmo, nós com nu em campo, nós perde ainda? Não tem nada pra destruir, na real, né? Mas vamos comprar alguma coisa agora, não vai, não? Encantris? Pós, uma esquerda? Pior que nós tínhamos que ver o deck dele, né? Recua? Mas ainda não vou descobrir o deck dele nunca. Mas realmente, eu acho que ia perder um só, né? Snap dele veio confiante, mas... Drutesc na mão? Pode ser Encantris também. Esse deck ele leva Encantris. Eu já fico em Encantris. Mas vamos só descobrir o deck dele. Vamos essa aproveitar que tá valendo pouco? Vamos essa aproveitar que tá valendo pouco? Só até um... Daqui a pouco. Ah, mas aqui tá foda, mano. Essa base aí, eu jogar nela, vai brincar nós. Posso jogar nela ainda? Nós tá brincado ainda? Hum, ele tava com o Shuri mesmo, hein? Ele vai brincar um pouquinho, hein? Pelo menos. Não veio uma pra destruir, velho. Não veio uma. Pelo menos não vamos ver no deck dele, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Pelo menos não é ver o deck dele. O Gary? O Peach? É. Ele vai perder bonito. Vou recuar. Vou perder dois mesmo. Eu não achei que eu tenho recuado naquela hora. Mas é bom que nós vimos mais ou menos o deck dele. Ele não teve nada do que nós pensou, né? Ele não teve nada do que nós pensou. Esse que ele não usou nada diferente. É, esse que foi o problema, tá ligado? Nós queria ver o deck dele. Mas parece que é Shuri padrão, pô. Só nós leva em conta. Eu acho que ele não vai ter Shang. Eu acho que ele pode ter Encantris, talvez. Para tirar os efeitos ruins dos constantes. E ali off, no máximo. Essas duas de diferente, assim. Eu acho. Ele deve ter Encantris. É, eu acho que é Encantris. Porque ele, do jeito que ele jogou ali, ele já queria ganhar meia ali, pelo visto, né? Ah, Wakanda não, jogo. Wakanda não, véi. Wakanda não. Eu nem posso jogar cedo, né? Se eu jogar cedo, eu tomo a Ármora aí. Ármora é só depois. Jogar cedo é só depois do terceiro turno, né? Jogar essas cartas, sim. Eu já jogo o Combado só depois do terceiro. Prioridade, nossa. Bora, meu bom. Ah, mas aqui eu tô achando que eu vou devolver esse Snap, hein, tropa. Esse daqui acho que dá para nós devolver o Snap, hein. Vamos ver os campos aí primeiro, só para nós ver qual é. Armor. Aí ele jogou o Armor na direita. É, que é um pouco complicado, né, hein. A dimensão, safe, né? Eu não ia usar esse campo aí mesmo. Ele tem dois campos protegendo, né? Vamos ver como é que vai ser essa parada aqui. Pena que nós não vamos poder matar mais a X-23, né, véi. A dimensão já ia atrapalhar, mas dava para matar com o Killmonger. Aí ele tem arma que abre a nós de todas as formas ainda, de qualquer jeito. Suhamp. Sauru. Não poder rampar é meme demais, hein. Vamos ver agora, hein. Vamos ver. Ficou o Shuri lá na esquerda, né. Só precisa de um valor para passar o Shuri, mano. Passar o Shuri não é brincadeira, né. Voltou meio. Feirei esse aqui. Criar a morte. Tô custando três. Só dá com dezesseis, né, véi. Vou jogar isso. Vai custar um, né. Não pensa, não. Vamos ver o que dá para arrumar aqui. Mary. Mary tá de boa, talvez. Tocou tudo direita. Safe. Tá bom tomar as doze lá, né. Se ele jogar para a direita, ele toma a taca. O pior é que como é que nós jogamos pela esquerda? É foda, né. Esquerda nós não ganhamos. Se nós tomarmos um holoff agora. Ele joga até a esquina e meio. Ah, caiu uma esquerda, cara. Isso não ganha. Isso não ganha. Ó, ouço. Aqui ele pode ter ele off também. Poderia ganhar aqui com ele off. Ele tem cinco, mas tem esse doze aqui. Diferença é nossa. Se ele não jogar nada a meio. Diferença tá boa para nós, né. Tipo, ele tem cinco, nós doze. Tá sete de diferença. Se ele jogar só um task, não é ganha nessa play. Se ele jogar a meio, né. Se é task e meio. Também acho que vai ser task e meio. Se ele tiver, ele combou com o Merry. Perdeu só dois, né. Não vale a pena não, né. Se nossa... Se o BESC ia cair tudo direita. Vamos ter jogado a morte ali, né. Vamos ter jogado a morte ali. Na hora que nós tínhamos combado, velho. Mas veio uma cansa, velho. Dois campos que foda de nós, né. O BESC 23 caiu logo na arma dele ainda. Se ela fica meio igual o Wolverine ficou. Dava para nós ter dado um desenrolo, né. Ele é guivar direito, certeza, né. Também acho. Também acho que ele ia acabar guivando lá. Agora joga o Wolverine e toma uma arma daqui. Já tô até vendo. Eu vou jogar a outra pelo meio, né. Não vou jogar junto, né. Apesar que acho que ele não tem arma. Já vou sim. Tem que ter quase combate. Nosso combo lá tava bom, né, hein. Não tava ruim. Tem que ter quadrado aqui naipaia. Isso aqui foi bom, hein, tropa. Esquerda aqui, um Killmog. Passa o Vapo. Um Killmog passa o Vapo lá, mano. Se ele joga um Sauru agora, é GG, hein. Vem a comprar as cartas, né. Ele tá mal da partida, tropa. Se ele não jogar Shuri agora no quarto turno, vai dar Snap já. Tá no demônio. Foda. Vai valer quatro cubos já. Se o Killmog é não vir, não vamos perder. É, tem que jogar meio. Para o quinto turno. Killmog é não vir, não vamos perder. Ele fica na esquerda. Vai precisar de mais cara, tu também. Vai, Nico. Vem o efeito de comprar duas. Killmog é junto. Vou jogar sua próxima carta. Dando pro poder dessa carta. O Killmog não tá combando com a X23, né. Não tá conseguindo rampar esse doidão, né, vai. Tá ruim aqui pra nós. É, demos quatro cubos aqui do bobeira. Tá rampando uma mana. Não tá combando uma Nico. Tá correndo muito também. Acho que nós tínhamos que arriscar do meio naquela última, hein. Desculpa. Pra ele ver o melhor combo dele, hein. Pra ajudar. Se eu for, eu perco tudo, né. Vou ficar com uma vida. Ficar com uma vida, né. Não tem o que fazer, não. Uma vida também é foda, velho. Não perco o counter bem na última. Já não basta enfrentar a Loki no começo. Tem que enfrentar a counter na última ainda, velho. Close, tá? Acho que dessa vez nós ia levar essa conquistinha infinita aqui. Mas não foi dessa vez, não. Vamos já arrastar pra cima. Aqui eu já desisti, já. Só quero ter arma e negócio. Só gaste se tivesse um counterzinho. A partir de amanhã eu vou ter que abrir um espaço pra um Shang-Chi nesse deck aqui. Senão não vai ter como, não. Vou ter que abrir espaço pra um Shang-Chi. Vamos ver esse campo aí, né. Isso aí favorece nós, né, eu acho. Vou dar tudo aqui. Trocar o campo. Eu não quero que eu troque a VT, não. Tá, não tem problema, não. A VT continua aí, tá safe. O problema do Shang é contra a Loki. Contra a Loki acaba com nós também, né. É, infelizmente tem que deixar o deck passar, né. O bebisto vai ter que ser o... Estar aqui. É, vamos. Ah, bora. Salva a nós, Wolverine. Sempre que eu caio contra a Shuri, eu rezo pra cair um Shang-Chi do nada na minha mão. Na moral, né, velho. Chatão de enfrentar. Infelizmente o deck é muito forte, né, velho. O deck é muito forte. Por um nosso aqui, não tem o que fazer, né. O nosso só não tem o que fazer. Aí não tem um Shang aqui pra matar a carta dele. Em questão de combo. Se ele não tivesse a armor, ainda dava pra não combar, né. Mas ele tem armor ainda. Esperto. Vamos correr da esquerda, né. Jogar pra esquerda dele, ele vai jogar armor lá. Jogar meio. Jogar pela direita só pra garantir. Papel dela adicionado à mão. Snap nele. Mais três partidas por fio. Uma, duas, três. Só mais três, só bora. Só bora. Porque aqui a gente já tá ali esperto com a armor dele. Nós não vamos ficar caindo na armor mais, pelo menos. Lemúria. Sacanagem isso aí, hein. Droga. Queria ser trovendo aí já pra gente continuar o combo, né. Tomara que venha alguma coisa boa pra não jogar meio ali ou esquerda. Infelizmente sempre que ele vim com a Shuri, acho que é impossível, né, ganhar. Vamos lá. Aí sim, veio um com nove ali. Já matou aqui de novo. Vai cair lá, né. Tem que ser, né, velho. Por que não, né. Acho que ele já veio também, ó. Uh, dá pra jogar morte com o Venom. Isso é bom, hein. Pena que não vai dar pra matar a menininha lá, mas tá bom. Vamos ver o que dá pra nós desenrolar. Ele poderia ter prioridade lá, que teria sido melhor ainda pra nós. Agora que é um foda, né. Não acho que ele vai jogar o task. Esquerda, direita. Eu vou jogar meio e direita, o task dele. Se eu jogar meio e ele jogar negócio... Ah, ele perdeu, ele correu. Nice. Ele tentou, não. Esquerda não dava, não. Se desse pra jogar esquerda, era GG. Mas tinha um casarão, ainda bem que ele correu. Bora, só mais duas, hein. Só mais duas. Pessoal na ganhar de counter? Vem onde destruir, Nico, vai. Pra direita, não. Vou segurar essa menininha. O turno quântico é bom pra nós. Até que nível. Até que nível que esse turno quântico é bom pra nós. O Nu já tá na mão. O quântico da última vez que eu tentei jogar pelo turno quântico... Ah, ele acertou a arma, cara. Que isso. Foda, hein. Tem que jogar essa arma no outro lugar. Uma cópia. É bom pra gente, mas acho que é pior pra ele. Pior pra ele, certeza? Olha, tá meio, né? Olha, tá meio. Acho que tem problema, não. Pro da True, né? Uh, Venom usada da massa, velho. Nice. Não é que iria um Venom. Tá precisando roletar algumas coisas meio também, se nós quisermos fazer um valorzinho, né? Tentar fazer a morte cair em meio ali de algum jeito. Não sei como é que nós vamos jogar pelo meio, não. Aqui fudeu ele, né? Não tá pra dar snap. Então, mas isso aqui foi bom pra nós, porque aí ele vai jogar e vai perder a carta que ele jogar na Ashuri. Vai do turno quântico. Isso é muito bom pra nós, na real. Mas pode meio que ficar combando eternamente na direita. Olha lá, perdeu a carta. Pode meio que combar eternamente na direita e dar aqui o Monger no final. Ó, dar Null no final. Perdeu o Task também. Nice, a roletagem dele ali não deu muito bom pra ele, não. Vai combar infinitamente na direita. Joga o Null no último turno na esquerda. Perdeu a morte, ganhei a morte. Opa, ainda ganhou direita. Melhorou o jogo pra nós? Como é que é? Assim, assim, e assim. Abadíssimo. Tauro, o que que ele tá roletando ali? Roletando um monte de coisa ali, né, velho? A técnica tá ruim pra ele ali, hein? Ih, voltou o Ebon, hein? Mas tem Killmongue, é nice. Aquele ali podia dar confiança pra ele, hein? Aquele ali bem que podia dar uma confiança extra pra ele. Deixo por de 8. Se bem que esquerda aqui é boa pra nós, né? Esquerda é ótimo pra... Nossa. Coisa linda, tropeça é nossa, hein? Esse round aqui, né, no caso. Killmongue é direita? Qualquer coisa que não ia puxar? Não, na real. Killmongue é direita? Vai ser ruim, não vai não? Deixa esses 5 ali. Vocês ali dar confiança pra ele. Killmongue... Isso aqui, isso aqui. Vamos jogar pro meio, esquerda. Direita que se lasque. Direita que se lasque. Só mais último agora. Deadpool ganha esquerda pra nós, nós já tava com mais, né? 12. É, GG. Red Skull. Tá ganhando direita por um. Safe. Eu já pensou num nada, ele roleta um Dr. Doom ali? Nossa, o que eu tava na hora. A última carta dele é qual será? Shang? Em countries? Ou ali off? Bapho de Onça. Deu bom ali ainda. A última pra finalizar é Gnaip. Uh, nós temos um combi... Uh, até o Inferno ali, né? Opa, nice. Vamos jogar pra cá. Hit. Tirou o nosso Death Lock. Tá safe. Bom que ajudou a comprar a morte. Subterrânea. Vixe, agora vai ser full RNG, hein, tropa. Tirou o Sauro. Tirou o Sauro. Ele jogou pra direita, se deu mal. Ah, se deu mal, se deu mal. Tirou. Como que nós temos um jogo, hein? Jogar a pedra pra lá. Wolverine pra cá. Pode vai estar Wolverine no Malote. Aqui foi nice, aqui foi nice. Porque tava ganhando o banco do Ford. Mas foi no tudo ou nada ali. Tá, próximo turno nós Davino. O Mogr é bom pra nós também. Ele tirou o poder do Lizard. Safe. Nossa, safe nada. Ficou forte ali. Ficou mal o poderzão desse cara aqui já. Esse cara tá forte desse jeito. O Atel, né? Hum, coisa boa. Tá bom. Estarmo dele aí. E o Tumonger? Brica, meu mano. Não comprar Shuri. Eu acho que ele brincou. Tá demorando? Tá demorando. Ele brincou, hein? Boa, caiu na esquerda. Ih, ele brincou mesmo. Ele brincou mesmo. Calma. Calma, não queremos pânico. Mas já tem esse cara a meio. Isso aqui, tropa. Ele tem ou não tem em countries? Qual que é a última carta dele? Ah, ele brincou tudo direita. Ó, direita tá bom pra nós. Esquerda e meio também. Killmonger é zada. Meio tá nos conformes meio, né? Vou jogar essa pedra pra direita. Killmonger esquerda. Mata meio. Faz poder no nu. E Deadpool esquerda também? É isso? É Deadpool esquerda? Deadpool esquerda, né? Não! Deadpool tá por último, pô. Olha aí errada? Como assim, olha aí errada? Aqui tá na arma, pô. Tá na armadura, não? Killmonger primeiro, então. Pedra depois. Deadpool. Vai matar esse doidão dele, né? E nós jogamos pela esquerda. Tá certo? GG. Que come back? Mano, ele brincou. Será que ele brincou? Ele brincou? Ele brincou? Mas ganhou? Na linha boa, melhor. Vamos, vamos, vamos. Bora! Counter? Contra counter? Nós chorando aqui? Não, ele jogou 37 cartas. Ele jogou 37 cartas, e aí? Um countries, ele tinha. Olha, a gente ia jogar o eboni dele. Ele tem eboni não, né? Não tem como ele jogar eboni não. Nós tiramos o sauro dele, né? Hit. E pedra. Mano, não é possível não. O cara não levou a melhor mesmo. É isso que ele tinha dentro do começo, né? Guardou essa eboni esboladíssima pra dar o counter em nós, né? Que jogo foi esse, cara? Que partida insana, tá? Ganhamos. Não tava esperando essa vitória, tá? Eu já tinha desistido, hein? Eu já tinha desistido. Eu já tinha desistido, mas... Mano... Essa foi tensa, hein? Contra... Contra a counter? Eu já não tava acreditando mais não, tá? Mas foi aquele que nós fizemos no começo, né? Nós ter recuado várias no começo, salvou uma vida. E essa uma vida deu pra nós fazer a vitória, né? Se nós tivéssemos recuado errado, por exemplo... Já chutaram o pau desde o começo... Teria dado ruim. Ainda bem que nós foi, tipo... Nós que tava muito ruim, nós tava recuando, né? Se nós chutamos o pau ali no começo, não tinha como fazer essa virada. Valeu pelo Prime! Adeus, tamo junto, meu mano. É nóis. Grabo demais, meu mano. É nóis, é nóis. Recuar certo, salvou. Recuar certo, salvou demais agora. Agora, o íconezinho do Thanos veio. Macaco um favorito, com certeza, né? Meu íconezinho de negócio. Acabou todos os tickets. Foi no limite, tá? Olha quantos tickets de gold que nós tem. 16 tickets de gold ainda, velho. Não sei nem como é que nós gasta isso. Então, troca esse deckzinho. Ganhamos aqui a conquista infinita. Muito brabo mesmo, né? Deckzinho tá absurdo. Mano, dar ataca nesse counterzinho aí foi... Outra parada, né? Tomamos um counter aí de Shuri. Shuri é bem difícil de lidar, né? Porque se jogou Shuri Rediscuita, Esquimaster... Fazer mais poder com uma Shuri com Rediscuita é realmente muito difícil, né? Raramente a gente vai conseguir fazer mais poder do que ele assim. Mas acabou dando bom, né? Pro nosso lado ali, a gente deu um pouquinho de sorte. Sobrecorrer nas partidas certas. Joga e ficar pra ver nas partidas certas também. Então, isso aí agregou bastante. Nós com uma vidinha conseguimos fazer uma virada histórica aí pra cima desse oponente. Gostei demais do deck, tá bem absurdo. Joguem com ele que vocês vão curtir também bastante, beleza? Lembrem-se da dica aí do começo do vídeo. Caso, né? Aí você não tem alguma das cartas, dá aquela substituída. Faz a boa aí que vai dar tudo certinho aí, beleza? Mas esse foi o videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Se você já deixa aquele like, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. E fui tropinha. É isso.